Edilésio presente no Workshop das Estrelas. Tom Paparazzi como imprensa registrando os nossos momentos e nos concedendo aqui esse grande momento de entrevista. Eu estou aqui com a mãe Ellen, a mãe da Sibeli. Então ela vai apresentar a filha dela e vai me dizer o que ela acha, o que ela está tendo de proveito em relação para a filha dela do Workshop das Estrelas. Gerson Rodrigues vindo do Rio, que está palestrando nesse momento para aqueles que estão integrados nesse grupo. E nós estamos aqui para saber a opinião das mães. Se vale a pena, se o incentivo é bom, se vai ter resultado lá na frente através daquilo que está sendo apresentado aqui. Então Ellen, o que você está achando da palestra, das palavras, da orientação e o que você vai poder tirar de proveito para a sua filha Sibeli? Olá, tudo bem? Estou achando o Workshop muito bom. Muita coisa colocada para as meninas aproveitar futuramente. Um ensinamento muito grande de grande importância para elas que querem ter uma carreira no mundo artístico como modelo também. É uma referência muito importante para elas. Então eu acho que esse Workshop vai estar 100% para estar preparando elas para um caminho já de outras carreiras como artística. Mãe Ellen, nós queremos saber se você é aqui da Grande Vitória, da Serra, de Vila Velha. De onde você veio para esse Workshop? Porque nós estamos localizados aqui em Vila Velha, na escola de samba, na quadra de samba dessa grande escola. Então eu queria saber de onde você veio para participar deste momento único, desse Workshop das Estrelas. Vila cidade de Serra. Serra. E a sua filha tem os trabalhos dela registrados na rede social, é isso? Então assim, ali tem pessoas que vão querer conhecer o trabalho da Sibeli. Você passa para esse povo que está interessado em acompanhar a carreira, acompanhar a trajetória de Sibeli. Passa então o Instagram dela para que possam estar ali acessando, seguindo. Então qual o Instagram que as pessoas assistindo podem acessar e acompanhar a carreira da Sibeli? É arroba Sibeli Ketlin. E a trajetória de Sibeli veio através de quê? Qual foi o primeiro grande trabalho? Qual foi o trabalho que ela iniciou na carreira? Foi como atriz? Foi como miss? Foi como modelo? Foi na televisão? Foi na escola? Foi em algum teatro? Como foi o início da carreira de Sibeli? Sibeli começou quando ela tinha oito anos, foi chamada para desfilar em uma loja. Foi onde ela quis ser modelo, fazer um curso de ser modelo e daí para frente ela veio fazendo o curso. É Miss Belíssima Brasil 2021, ela é Miss Espírito São de Las Américas, ela é Miss Simpatia de Las Américas. Então ela tem já uma carreira caminhada como miss, como modelo, como blogueira também. E estamos aí, estou acompanhando ela para ajudar ela a realizar esse sonho dela, que é seguir como uma atriz agora daqui para frente, ter novos projetos. E é isso aí. Então você viu a importância de um apoio, de uma mãe, de um pai, de um parente que apoie os seus filhos a irem para uma carreira, a entrarem em uma carreira e desenvolver ali. Parabéns mãe, Ellen, a sua filha com certeza vai ser um grande sucesso, porque você é uma grande mãe. Aqui quem faz a entrevista é o Edilésio. Aqui quem faz a entrevista é o Edilésio.